Música Olá futuros sargentos, sejam bem vindos aqui ao Aprenda a Calcular, o seu canal de matemática e raciocinológico focado em concursos aqui no YouTube. Hoje eu vou estar aí resolvendo a prova de 2014 da ESA, fica aí até o final, porque com certeza pessoal, você vai aprender bastante e vai estar bem mais preparado para fazer a sua prova depois de você estar vendo essas questões e o mais importante, estar refazendo elas, tá certo? Por isso, quem quiser o material dessa aula, pode ir lá no site, tá? Baixa o material da aula para depois fazer os exercícios novamente e para ter acesso ao material, pessoal, pega a senha no blog, tá certo? Você deixa o seu e-mail que eu envio a senha para vocês, tá bom? Então é isso pessoal, eu gostaria de dizer também que eu vou estar colocando aí outras aulas focadas em concursos militares, tá? Então você aí que pretende entrar aí na carreira militar, aqui eu vou estar colocando aulas também, tá certo? Focando em outros concursos militares, tá bom? Então bora lá pessoal, vamos começar a nossa correção. Aqui nós temos o seguinte Então vejam pessoal, a primeira questão diz Qual é a média de idade de um grupo em que há 6 pessoas de 14 anos, 9 pessoas de 20 anos e 5 pessoas de 16 anos, tá? Então aí vocês têm as opções, vamos pegar o resuminho aqui da questão. Nós temos o seguinte, 6 pessoas de 14 anos, 9 pessoas de 20 anos, 5 pessoas de 16 anos e ele quer a média. Pessoal, o que vem a ser a média? A média vai ser a soma de todas as idades dividido pela quantidade de pessoas, tá certo? A média aritmética normal, tá? Então a gente vai ficar com isso aqui, ó. A nossa média vai ser igual a soma de todas as idades aí, tá certo? No caso aqui a soma vai ser 6 vezes 14 anos, mais 9 vezes 20 anos, mais 5 vezes 16 anos, ok? Dividido pela quantidade de pessoas, 6 mais 9, 15, 15 mais 5, 20, ok? Então aí vai dar a nossa média, ó. 6 vezes 14 vai ser igual a 84. 9 vezes 20, 180. 5 vezes 16, 80. Fazendo a soma aí, gente, eu vou dividir por 20. Então a gente vai ter como média, 84 mais 80 dá 264, 264 mais 80 vai dar 344. Isso eu vou dividir por 20. Fazendo essa divisão, a gente vai chegar ao número, ó. Vou fazer aqui devagarzinho, porque muita gente tem dificuldade com esse tipo de divisão. 344 dividido por 20, ó, dá 1. 1 vezes 20 dá 20, sobra 4, desce 1. 144 para 20 dá 7, que dá 140, sobra 4. 4 não divide para 20, então eu coloco um zero e aqui uma vírgula. Vai dar 2, 2 vezes 20 vai dar 40, resta zero. Então a gente tem aí 17,2 anos de média, tá bom? Então é só confirmar com o bobinho, opção correta, letra A. Vamos lá para a próxima questão. Aqui a gente tem o seguinte, pessoal. O volume de um tronco de pirâmide de 4 decímetros de altura e cujas áreas das bases são iguais a 36 decímetros quadrados e 144 decímetros quadrados, vale? Então vamos lá ver como fazer isso. Primeiro, dá uma olhada aqui no resumo. Então a gente tem o seguinte, pessoal. Altura 4 decímetros, tá? Então vamos pegar aqui uma pirâmide qualquer, tá certo? Só para a gente ter um pouco aqui de noção do que a gente vai fazer. Então eu tenho aqui uma pirâmide e essa pirâmide, pessoal, eu vou estar trabalhando aí o tronco dela, tá? Deixa eu apagar aqui. Vou pegar aqui, ó. Ou seja, não é a pirâmide toda. Vai ser só uma parte aí da pirâmide. É como se ela tivesse sido cortada, tá? Então, ó, eu quero só saber o volume dessa parte aqui. Notem que ela tem uma área embaixo e tem uma área em cima, tá? Então como é que eu vou calcular o volume de um tronco de pirâmide? Vai ser dado por essa relação, ó. Altura dividido por 4, aí vai multiplicar pela área maior, tá certo? Eu vou botar a área de B, tá? Isso vai ficar somado à raiz da área da base maior vezes a área da base menor. E eu vou somar a área da base menor, ok? Então fazendo esse cálculo, a gente vai chegar ao volume do tronco de pirâmide. Então aqui a gente vai ter volume é igual à altura, que ele deu que é 4, certo? Então vai ficar 4. Aqui eu coloquei dividido por 3, mas é, na realidade... Deixa eu apagar aqui. Aliás, eu coloquei dividido por 4, mas é, na verdade, dividido aí por 3, tá certo? Então aqui é por 3, tá? Então vai ficar altura, certo? Dividido por 3. Aí a área da base maior, ele deu, ó, 144. 144, então vai ficar 144, mais a área da base maior, que é 144, vezes a base menor, que é 36. Isso dividido aí, ó, antes de somar a base menor, tá certo? Então a base menor vai ser quanto? 36. Isso tudo dividido por 3, tá? Então o volume vai ser igual a 4 terços, 144, mais... Eu vou logo tirar a raiz de 144, que é 12, e a raiz de 36, que é 6, tá certo? Isso somado com 36. Eu só fiz essa operação aqui, gente, por quê? Porque é uma multiplicação. Se fosse mais, eu teria que fazer primeiro para depois tirar da raiz, certo? Então o volume vai ser igual a 4 terços, ok? Vezes 144. 12 vezes 6 vai ser igual a 72, mais 36. Fazendo essa soma, gente, a gente vai encontrar 4 terços. Aqui eu vou fazer 72, mais 144, que vai ser igual a 216. 216, mais 36, vai dar igual a 252. Então, ó, 252. Aqui, gente, eu vou ter como resultado final, se quiser você pode dividir primeiro ou multiplicar. Eu vou dividir primeiro, vai ficar 4 vezes 252. Dividido por 3 vai ser igual a 84, certo? Então, aqui eu vou ficar, gente, com 4 vezes 84. O volume aqui vai ser igual a 4 vezes 80, 320, mais 16, 336. Lembrando que é volume, ó, decímetros cúbicos. Então, essa é a maneira da gente estar calculando aí, tá? O volume do tronco de pirâmide, perfeito? Vamos só confirmar com o bombinha. Letra E. Vamos lá para a próxima questão. Os números naturais eram inicialmente utilizados para facilitar a contagem. Identifique a alternativa que apresenta o número natural. Então, aí a gente tem uma questão bem simples, né? Ele está querendo aí, ó, qual dos números é natural, certo? E a gente percebeu que daqueles números que nós tínhamos ali, gente, a gente tinha apenas quem? O 8, tá certo? Então, vamos lá falar rapidinho sobre o que é isso. O número natural são os números usados na contagem, tá certo? Então, o que é um número natural? São os números que a gente usa naturalmente na contagem. 1, 2, 3, 4, certo? E assim, consequentemente. O zero também entra, tá certo? O nosso nível de estudo, o zero também é natural. Já os inteiros, pessoal, vão ser os números aí que a gente vai estar usando tanto positivo como negativo, tá certo? Então, ó, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, certo? Ele é inteiro porque não tem nenhuma parte decimal, tá certo? Aí tem os racionais, que são todos os números que podem ser escritos na forma de fração, tá? Então, qualquer número que a gente puder botar na forma de fração, ele vai ser considerado racional. Note, por exemplo, que o 5, ele é racional, porque pode ser escrito na forma de fração, como 5 dividido por 1, por exemplo. Mas também, ó, o inteiro também, o 5 também é inteiro e o 5 também é natural. Então, o mesmo número, ele tem mais de uma classificação, tá certo? E os irracionais são números que não podem ser escritos na forma de fração, tá? E que números são esses? Número como π, tá? Raízes quadradas inexatas também, perfeito? Reais é a união de todos, tá? Então, quem vai ser o conjunto dos reais? Você pode generalizar, dizendo que é a união dos racionais com os irracionais, ok? Então, vamos lá, gente. Aí foi facinho, letra B. Próxima. Aqui a gente tem o seguinte, futuros sargentos. Identifique a alternativa que apresenta a frequência absoluta de um elemento xi, cuja frequência relativa é igual a 25% e cujo total de elementos, n, da amostra é igual a 72. Então, vamos lá. Aqui a gente tem, ó, frequência relativa de 25%, total de elementos 72. Frequência absoluta, qual será? Aqui, gente, eu vou falar só um pouquinho para a gente entender o que é frequência relativa e o que é frequência absoluta, tá? Então, vamos pegar aqui uma pesquisa, por exemplo. A pesquisa vai ser pessoas que gostam de esporte, certo? Então, pessoas que gostam de esporte. Essa vai ser a enquete, tá certo? Então, a pessoa pode dizer sim ou não. Vamos lá. Então, aqui o que eu tenho? Para o sim, certo? Eu tenho aí que das pessoas pesquisadas, tenho sim, eu tenho não, ok? Então, aqui vai ser o número de pessoas, certo? Aqui vão responder a enquete. Número de pessoas, tá? E aqui é o que eu vou chamar de frequência relativa, frequência absoluta. Geralmente, a frequência relativa vem na frente, tá? Mas não tem nada não, pode botar sim. Então, o que a gente vai fazer? Vamos dizer que o número de pessoas que disse sim foram 30 pessoas. O número de pessoas que dissem não foram 10 pessoas. E aqui eu vou ter o total de pessoas também, total 40, ok? Aí, o que eu quero saber? Eu quero saber aí qual vai ser a frequência relativa do sim, tá? Frequência relativa, já está falando, é em relação a algo e vai ser em relação ao total. Então, a frequência relativa vai ser de 30 pessoas no universo de 40, tá? Se você dividir 30 por 40, você vai achar o número 0,75. E todo número decimal possui um valor percentual. 0,75 equivale a 75%. A frequência relativa pode ser dada na forma de porcentagem, pode ser dada na forma de fração, pode ser dada na forma decimal, tá certo? É levando em consideração o total, tá? Agora, se perguntar qual a frequência absoluta do sim, aí já é diferente. É o total de pessoas contadas. Então, a frequência absoluta do sim é 30 mesmo, tá certo? Então, a frequência absoluta é a frequência relativa, tá? Nota o seguinte, pessoal, que eu tenho a seguinte relação aqui, ó. A minha frequência, certo, relativa... Então, eu posso descrever da seguinte maneira. A minha frequência relativa vai ser igual à minha frequência absoluta sobre o total, ok? Então, o que eu posso fazer aqui? A frequência relativa deu o que é 25%. 25% é 25 dividido por 100. A frequência absoluta não deu, é o que ele quer. Vamos chamar de x. Mas ele deu o total também, que é quanto? 72, ó. Então, eu posso fazer meio pelos extremos. Vai ficar 100 vezes x, 100x, e 25 vezes 72 vai ser equivalente a 1.800. Simplifica que simplifica. x vai ser igual a 18, perfeito? Então, está aí a resposta, certo? 18 pessoas vai ser a frequência absoluta. Vamos lá para a próxima questão. Bom, minha confirmando, letra A. Muito bem, pessoal. Chegamos à nossa quinta questão, tá? E aí, a gente tem o seguinte. Já estamos aí praticamente na metade. O logaritmo de um produto de dois fatores é igual à soma dos logaritmos de cada fator. Mantendo-se a mesma base, identifique a alternativa que representa a propriedade do logaritmo anunciado. Então, bora lá. Aqui, a gente vai ter o seguinte. Resumo. Log do produto é igual à soma dos logs. Ele quer que a gente bote aqui como escrever isso na forma matemática, né? Então, essa propriedade é dessa maneira aqui, gente. Quando você tem o log de um produto, tá certo? Então, vou dizer aqui, por exemplo, que é o log na base B, certo? Então, vamos lá. Log. Opa! Deixa eu ver aqui. Log na base B. Aqui não está querendo escrever. Pronto. Log na base B de A vezes C, ok? Gente, isso é igual, é equivalente ao log de A na base B, mais o log de C na base B, tá certo? É a mesma coisa. Então, essa é a propriedade, tá? Da mesma maneira, também a divisão, tá? Se você tiver log de B, aí você tem A dividido por C. Você pode escrever que isso aqui é a mesma coisa que o log de A na base B, menos o log de C na base B, ok? Da mesma maneira. Propriedade bem importante. Fique ligado que isso aqui cai bastante quando esse assunto é cobrado, tá? Então, resposta aí, ó. Letra A. Próxima questão. Aqui a gente tem o seguinte, pessoal. Jogando-se um dado comum de seis faces e não viciado, a probabilidade de ocorrer um número primo e maior que 4. É de? Então, ele quer um número primo e maior que 4. Gente, quais vão ser aí os números que vão ser primos e maiores que 4? É isso que ele está querendo, tá? Então, ó, probabilidade é o número de eventos favoráveis, certo? Sobre o número de eventos possíveis, tá? Favorável é aquilo que eu quero que aconteça, tá? E ele quer que seja o quê? Um número primo maior que 4. Quantos números primos maiores que 4 eu tenho de 1 a 6, pessoal? Apenas o número 5. Então, só tem uma chance. Mas os possíveis é tudo aquilo que pode sair no arremesso do dado, tá? Então, quando eu arremesso do dado, pode sair o número 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. Então, eu tenho uma possibilidade em 6 favorável. Uma. Possíveis, 6. Essas são as chances, ok? Resposta correta. Letra C. Próxima questão. Aqui a gente tem o seguinte. Dada a equação da circunferência x menos a² mais y menos b² igual a r², sendo a e b as coordenadas dos centros e r a medida do raio, identifique a equação geral da circunferência de centro 2 e 3 e raio igual a 5. Ele deu tudo aqui, né, gente? a e b é o centro, o raio é 5. Então, vamos lá só substituir aí. Aqui a gente vai ter o seguinte. Se a gente pegar aí, ó, os valores dados, certo? a e b, no caso, ele deu aí, ó, que o centro vai ser igual... Deixa eu botar aqui. Que o centro vai ser igual a 2 e 3, né? Então, vai ficar x menos 2² mais y menos 3² é igual ao raio ao quadrado que ele deu, que é 5, ok? A equação geral é só desenvolver tudo e passar tudo para um lado só, certo? Para um único membro. Então, vai ficar o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Se não souber, multiplica x menos 2 vezes x menos 2, vai acabar nisso aqui, tá? Mais o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Isso aí vai ficar igual a 5², que é 25, ok? Então, aqui a gente está já praticamente tudo pronto, tá? Basta agora pegar e ajeitar. Então, vai ficar x², aí, i mais y², menos 4x, menos 6y, 4 mais 9 é igual a 13. O 25 está positivo, passa para o outro lado, negativo, isso é igual a zero. Então, aqui tranquilo, sem problema nenhum, né? Então, aqui vai ficar x² mais y², menos 4x menos 6y, mais 13 com menos 25, pessoal. Isso aqui dá igual a menos 12, tá certo? É igual a zero. Então, está aqui, ó. Essa vai ser a equação na forma geral, ok? Fazinho, sem dificuldade, tá? Então, a resposta correta aí vai ser letra D, ok? Vamos lá para a próxima questão. Então, encontre o valor numérico da expressão. Essa aí, gente, é uma questão que muita gente se assusta, né? Mas se assusta à toa, porque ela é tranquila. Ele quer a adição de 11 parcelas de 11 elevado a 7. Então, você tem aqui, ó, 11 parcelas dessa aqui. 11 elevado a 11, a 7, elevado a 11, a 7, elevado a 11, a 7, certo? Isso aqui você vai fazer 11 vezes, tá? Gente, vamos só fazer uma analogia aqui. Se eu fizesse a mesma parcela aqui várias vezes, A mais A mais A mais A, tá certo? Por exemplo, A mais A mais A mais A mais A. Eu tenho quantas parcelas, né? Uma, duas, três, quatro, cinco. Eu poderia dizer que isso aqui é igual a 5 vezes A. Ou se eu tivesse 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2 mais 2, 6 vezes, né? Então, eu poderia dizer que isso aqui é igual a 6 vezes 2. Então, aqui é da mesma forma. Se eu tenho 11 parcelas aqui, certo? Se aqui eu tenho ao todo 11 parcelas, como é que eu vou poder escrever? Eu vou poder escrever 11 vezes 11 elevado a 7. Aí, eu penso que isso aqui é uma multiplicação de potências com a mesma base. Conserva a base e somos expoentes. Então, está aí a resposta. 11 elevado a 8. Facílimo, né, galera? Bora lá para a próxima questão. Com as letras da palavra sargento, foram escritos todos os anagramas iniciados por vogais e com consoantes todas juntas. Quantos são esses anagramas? Então, a gente já vai chegando aí pertinho do final da correção. E aqui a gente tem o seguinte, pessoal. Quantidade de anagramas iniciados por vogais e com consoantes juntas, da palavra sargento. Então, ele quer a palavra sargento e ele quer saber quantos anagramas eu formar sob determinada condição. Lembrar que anagrama é a quantidade de palavras que eu formo com a troca das letras de lugares, tá certo? Então, eu vou trocando e vou formando novas palavras. O total de palavras aí que eu vou ter diferente é o total de anagramas também que eu vou ter tido aí, que eu vou ter através, por meio da palavra pesquisada, tá bom? Então, sargento, sargento. Deixa eu só tirar esse S que não tem S. Esse é só o sargento. Então, aqui a gente tem o seguinte. Ele dá a condição que comece por vogal. Para começar por vogal, pessoal, tenho aí três possibilidades. Ou aqui vai ser A, ou aqui vai ser E, ou vai ser O. Só tenho essas três possibilidades, nenhuma outra. Como ele também diz que todas as consoantes vão estar juntas, o que acontece, gente? Eu vou olhar essas consoantes aqui, S, R, G, N, T, como uma única palavra aí, tá certo? Então, olha isso aí como uma única palavra. Então, fica como uma única letra. S, S, R, G, N e T. Isso aqui funciona como uma letra só, tá? Então, quando eu escolho uma letra, sobram outras duas. Então, eu vou ter mais duas letras aqui, ok? Então, está aí, certo? A estrutura é essa. Eu tenho três chances aqui, certo? Então, aqui vão ser três chances de colocar um número aqui. Aqui, pessoal, eu vou poder mexer, entre eles, essas letras aqui, S, R, G, N, T. Eu vou poder mexer. Se eu contar quantas combinações, quantos arranjos eu consigo fazer aqui, tá certo? O que acontece? Eu vou ter aqui uma, duas, três, quatro, cinco letras. Então, como é que eu faço para saber aqui quantas formas diferentes eu posso mexer? Por exemplo, R, S, G e S. Quantas formas diferentes eu vou ter aqui? Eu posso fazer cinco, eu posso fazer aqui, cinco fatorial, tá certo? Então, cinco fatorial é a quantidade aqui de palavras diferentes formadas com essas letras aqui, ok? E aqui eu vou ter, depois de ter escolhido a primeira letra, eu vou ter duas possibilidades aqui. E aqui vai restar apenas uma única possibilidade, tá bom? Então, está aqui, certo? Esse é o total de chances. Então, vai ficar três vezes cinco fatorial, que é a mesma coisa. Cinco fatorial, que vai ser aí a mesma coisa. Deixa eu apagar aqui, gente, que está dando um probleminha aqui. Então, vai ficar aí. Cinco fatorial, que é a mesma coisa que cinco vezes quatro vezes três vezes dois vezes um, ok? Vezes dois aqui, então, vezes dois vezes um. Está aí, então, o total de chances. Vou só multiplicar para saber que número é esse. Isso vai ficar três vezes cinco, quinze, vezes quatro, sessenta, vezes três, cento e oitenta, vezes dois, três vezes sessenta, vezes um, três vezes sessenta, vezes dois, setecentos e vinte possibilidades aí, certo? Então, para escrever a palavra sargento, ok? Então, é isso aí. A resposta já estava dada aqui por mim, ó. Letra C, tá certo? Vamos lá para a próxima questão. Aqui a gente vai ter o seguinte, gente. Um pelotão está formado de tal maneira que todas as N filas têm N soldados. Trezentos soldados se juntam a esse novo pelotão e a nova formação tem o dobro de filas de cada uma. Porém, com dez soldados a menos, quantas filas há na nova formação? Então, vamos ver aqui o esqueminha para a gente conseguir entender isso direito, tá? Percebam só. Aqui ele diz que tem N filas, ó. Uma, duas, três, quatro, sessenta, até N. E cada fila tem N soldados, tá certo? Então, ó, N soldados, N soldados, N soldados. A pergunta que ele quer saber aí, pessoal, é colocando aí trezentos soldados a mais, tá certo? Que é o que acontece. E dessa maneira, o número de filas dobrando e o número de soldados na fila diminuindo em dez unidades, tá? Quantas filas há na nova formação? Então, ele quer saber quantas filas vão ter aqui, ó, nessa nova formação. O que eu posso pensar, gente? Inicialmente, eu tinha N pessoas, tá? Em N filas. E isso dava o meu total, ok? Agora, eu tenho duas vezes o número de filas, certo? Certo? Sendo que as filas, agora, vão ter menos dez pessoas em cada fila. Isso vai ser o meu total adicionado de trezentas unidades, tá? Então, eu tenho essa configuração. O que acontece aqui na história? N vezes N é N ao quadrado. Então, N ao quadrado é igual a T. Se eu fizer essa multiplicação, eu fico com 2N ao quadrado. Aqui, ó, se eu multiplicar, vai ficar menos 20N, que é igual a quem? A T, mas T a gente sabe que é N ao quadrado, né? Então, eu vou botar no lugar do T. N ao quadrado mais 300, ok? O que está desse lado, eu vou passar para o outro. Vai ficar tudo de um lado só. A gente tem a nossa equação, ó. Vai ficar N ao quadrado menos 2N ao quadrado menos, tá? Menos 20 vai para o outro lado, mais 20N, mais 300, que vai ser igual a zero, ok? Fazendo as contas, eu vou ficar com menos N ao quadrado, mais 20N, mais 300, igual a zero, ok? Então, até aqui, ó, tudo tranquilo, né? Eu tenho esses valores. Eu vou multiplicar por menos 1 para o N ficar positivo. Então, vai ficar N ao quadrado menos 20N menos 300, igual a zero. Ficou uma equação do segundo grau para a gente achar quem é N. Então, eu vou achar aqui N, ó. N, no caso aqui, o coeficiente é 1, aqui o coeficiente é menos 20, aqui o coeficiente é menos 300. Vou achar logo o Δ, tá? Δ vai ser B ao quadrado, que é 400, menos 4 vezes 1 dá menos 4, vezes menos 300 dá 1.200, tá? Só lembrar como é que eu calculo Δ, né? Δ é dado por B ao quadrado menos 4AC, certo? Só lembrar lá da equação do segundo grau. Então, vai ficar Δ é igual a 1.000, e 600. Vou terminar aqui, ó. Eu sei que a equação do segundo grau é dada por N igual a menos B, mais ou menos a raiz de Δ. Isso aqui vai ficar dividido por 2A. N igual a menos B e B é menos 20, né? Menos com menos vai dar mais, então vai ficar 20. mais ou menos a raiz de Δ, que é 1.600, dividido por 2 vezes A. O A, no caso, vale 1, então vai ficar 2. N igual a 20, mais ou menos 40, dividido por 2, ok? Então, N vai ser igual... Vou só usar o valor positivo, porque a gente está falando de números que não podem ser negativos, então vai ficar 20 mais 40. 60 dividido por 2. Então, ó, no início eu teria aí 30 filas. No início, que é N. Sendo que como o número de filas dobrou, então 2N, no caso, vai ser igual a 60, certo? Então, essa aí vai ser a resposta. Vamos lá, galera. Já no finalzinho aí, a questão número 11. Bora lá. Para que o polinômio do segundo grau, Ax igual a 3x² menos Bx mais C, com C maior que zero, seja o quadrado do polinômio Bx igual a Mx mais N, é necessário que... Então, aqui a gente tem o seguinte, ele dá aí, certo? Os valores e pergunta, B² tem que ser igual a 4C? B² tem que ser igual a 12C? Então, ele quer saber quem vai ser B² para isso aí ser verdadeiro, ok? Então, a gente tem o seguinte, ele coloca aqui, certo? Esses valores e ele está querendo saber, na verdade, quem vai ser aí B²? Quem vai ser B²? Então, a gente tem essa relação aqui como verdadeira. A gente tem aqui Mx mais N² vai ser igual... Não precisa nem botar isso aqui. vai ser igual a 3x² menos Bx mais C. Então, eu vou desenvolver isso aqui, vai ficar o quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo que é igual a isso aqui, 3x² menos Bx mais C, ok? Bem, os coeficientes aqui, esses termos vão ter que ser iguais. Então, M² tem que ser igual a 3. 2Mn tem que ser igual a menos B, já que eles estão referindo a x, os dois. Então, 2Mn tem que ser igual a menos B e eu tenho que N² será igual a C, tá? A gente viu que toda a resposta estava em função de B². Então, B², pessoal, vai ser a mesma coisa que C. Isso é o que eu vou precisar observar aí. A gente tem aqui que menos B é 2Mn, ok? E M, eu tenho que M vai ser igual a raiz de 3, ok? Então, no lugar do M, eu vou colocar a raiz de 3, aqui vai ficar a raiz de 3. E eu tenho que N vai ser igual a raiz de C. Então, no lugar do N, eu vou botar a raiz de C. Para menos B ficar igual a B², eu vou elevar menos B². Como eu elevo esse lado ao quadrado, eu tenho que elevar o outro lado ao quadrado também. Dessa maneira, eu fico que B² vai ser igual a 2², que é 4. Esse 2 eu cancelo com esse índice, vai ficar 3. E esse 2 com essa raiz vai ficar C. Fazendo o produto, pessoal, tenho que B² vai ser igual a 12C, ok? Então, essa é a resposta correta. Opção B, perfeito? Vamos lá para a próxima questão. Um colégio promoveu, numa semana esportiva, um campeonato interclasse de futebol. Na primeira fase, entraram na disputa 8 times, cada um deles jogando uma vez contra cada um dos outros times. O número de jogos realizados na primeira fase, foi? Então, é isso aqui que ele está dizendo. Ele está dizendo aí que tem 8 times, onde cada um joga contra todos, está certo? De forma que todos se encontrem, todos joguem um contra o outro. Então, a gente tem, por exemplo, que um time, certo? Ele vai enfrentar um outro time, um outro, certo? Ele vai fazer esses jogos aqui. Então, o primeiro time, esse time aqui, ele vai ter quantos jogos aqui? Ele vai ter 7 jogos, certo? Agora, percebam, time 2, todos vão jogar 7 vezes, mas vocês têm que tomar cuidado com o seguinte. Quando eu faço a mesma distribuição, percebam só, 1, no caso aqui, 3, deixa eu apagar para ficar mais organizado. Então, aqui vai ficar 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, nota, o jogo 1, 2 já ocorreu. Eu já contei aqui esse jogo. Então, eu não posso contar ele aqui de novo, está certo? Senão, eu vou estar botando mais partida do que realmente existiu. Essa partida eu já contei aqui, certo? Então, aqui eu já contei 7. Como eu não conto essa partida, aqui eu vou contar quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? Se você for fazer isso sempre, gente, o time 3 vai pegar aqui, o time 1, o time 2, o time 4, 5, 6, 7, 8. Sendo que a partida 3, 1 e 3, 2, elas já ocorreram. Então, falta só contar 3, 4, 3, 5, 3, 6, 3, 7, 3, 8. Então, aqui são 5. Então, notem, 7 com 6, 13, com 5, 18. Então, eu tenho ao todo 18 partidas até aqui. Mas eu tenho o quê? Quantos times eu tenho? Eu tenho 8. Então, como é que eu faço a contagem? Eu vou fazer a contagem da seguinte maneira. É só fazer em ordem decrescente. 7, mais 6, mais 5, mais 4, mais 3, mais 2 e mais 1. Então, isso aqui vai ficar 7 com 6, 13, com 5, 18, com 4, 22, com 3, 25, com 2, 27, mais 1. Então, ao todo, são 28 jogos na primeira rodada, ok? Vamos lá para a próxima questão. Letra D, bombinha mostrando aí, que a gente tem o seguinte. Com relação aos números complexos ZI igual a 2 mais I e Z2 igual a 1 menos I. Onde I é a unidade imaginária, é correto afirmar. Então, ele quer saber qual dessas aqui vai ser verdadeiro, tá? Então, vamos observar essa letra D. Aqui a gente tem o seguinte. Aqui, pessoal, na letra D, ele dá aqui Z1 vezes Z2 igual a raiz de 10, tá? Note que ele está dando aqui entre cochetes, tá certo? Ele está dando aqui entre barras, tá? Então, isso aqui ele está indicando o módulo, tá bom? Então, como é que eu calculo o módulo, gente, de um número complexo? Você vai pegar, digamos que eu tenho um número complexo aqui Z igual a 3 mais 2I. E eu quero calcular o módulo de Z. É só jogar na raiz, tá certo? Então, aqui, ó, vai ficar aqui jogando na raiz 3² mais 2², que é o par ordenado, certo? Desse número complexo aqui, 3, 2, perfeito? Então, eu vou jogar na raiz e eu tenho um módulo. O módulo aqui desse número vai ser 9 mais 4, 13, raiz de 13, ok? Bem, gente, sabendo disso aí, a gente precisa primeiro saber qual vai ser o resultado desse número complexo, Z1 vezes Z2. Z1 é 2 mais I. Z2 é 1 menos I, ok? Fazendo aqui o produto, ó, 2 vezes 1, 2. 2 vezes menos I, menos 2I. I vezes 1, I. I vezes menos I, menos I², ok? Gente, fazendo as operações aqui, eu vou ficar com menos 2I mais I, dá menos I. 2 aqui, mais 2. E o menos I², pessoal, vai ser igual a quanto? Eu tenho que I² é menos 1. Então, menos I² vai dar o quê? Mais 1. Então, esse número complexo é o 3 menos I, ok? Mas ele diz que é o módulo. Então, quem vai ser o módulo desse produto? Z1 vezes Z2, é o que eu falei. Joga na raiz, vai ficar 3² menos 1, certo? Lembrar do parênteses, ao quadrado, tá? Isso aqui somando. Então, aqui vai ficar o quê? O módulo vai ficar igual a raiz de 3², que é 9, menos 1², que é 1. Então, isso aí vai ser igual a raiz de 10. Realmente, é a verdadeira, tá bom? Vamos lá para a próxima questão e penúltima de hoje. Letra D aí, certo? E aqui a gente tem o seguinte. Colocando-se em ordem alfabética os anagramas da palavra fuzil, que posição ocupará o anagrama ziluf, certo? Então, qual vai ser a posição que vai ocupar aí? Eu não lembro bem se essa aqui é a última ou não. Acho que essa aqui é a última questão. Então, aqui a gente tem o seguinte. Os anagramas da palavra fuzil, tá? Então, gente, fuzil tem essas letras. Primeiro, eu vou colocar essas letras aqui em ordem alfabética, tá? Então, a primeira vai ser realmente o F. Depois, eu vou ter o I, certo? Depois, eu vou ter aí o L, o U e o Z. Então, aqui está em ordem alfabética. Então, eu vou ter que achar todos os anagramas que começam com F primeiro. E isso vai ser igual, como eu escolhi F, ficam quatro letras, né? Da mesma maneira, vai ser a quantidade de anagramas que começam com I. A mesma quantidade de anagramas que começam aí com L, certo? A mesma quantidade de anagramas que começam também com U, tá? Então, aqui, todos os anagramas que começam com essas letras. Aí, agora, eu vou pegar os anagramas que começam com a letra Z, que é a palavra que eu quero, Ziluf. Então, ó, que começam com a letra Z, mas aí eu tenho o seguinte. Nessa palavra, eu tenho que ver ainda as que vêm antes de Ziluf, tá? E antes do Z, por exemplo, eu tenho antes do I o F. Então, eu vou ter todos os anagramas com F, tá certo? Que é 3 fatorial. Depois, aí, realmente, eu vou ter o I. Mas, antes de Ziluf com L, eu vou ter Zf, tá certo? Então, aqui, eu vou ter esses anagramas aqui, tá certo? Depois, eu vou ter Z, I, aí, realmente, L, tá certo? Sendo que aqui também vai vir o F primeiro. Isso vai me dar uma possibilidade, porque eu só vou permutar aí, só vou ter a possibilidade do U no final, tá? E, finalmente, eu vou ter aqui Ziluf, ok? Então, aqui, eu vou ter a minha palavra, a que eu quero, nessa posição. Até isso acontecer, eu tenho 4 fatorial, que é 24. Só lembrando a notação de fatorial, ó. 4 fatorial é a mesma coisa que isso, tá? 4 vezes 3, 12, vezes 2, 24, vezes 1, 24. Então, cada um desses aí dá 24, perfeito? Cada um desses aí vai dar 24. Eu tenho, ao todo, 96 até aqui. 3 fatorial é 6, 96 mais 6 dá 102. 2 fatorial é 2, então vai dar 104. Mais um, 105. Mais um de Ziluf é a posição 106, tá certo? Então, percebam aí, gente, que a resposta correta vai ser a opção D, tá? E tem que tomar só um cuidado de ver as que vêm antes aqui, tá certo? O que está vindo antes, você tem que tomar esse cuidado para marcar direitinho, tá bom? Então, era isso, gente. Essa foi a prova da ESS, espero ter ajudado vocês aí, tá bom? Lembrem que aqui a gente sempre vai ter correções de provas militares, tá? Pode deixar a dica aí, qual a prova que você quer que eu corrija, que eu posso dar uma olhada para estar corrigindo depois, tá bom? Muito obrigado a todo mundo que curte e compartilha o canal. Só tenho que agradecer a todos vocês aí, porque se o Aprenda a Calcular existe, é por causa de vocês que compartilham o nosso canal, tá bom? Então, muito obrigado mesmo, gente. E até a próxima, se Deus quiser. Valeu! E até a próxima, se Deus quiser.